Música Desejamos a cada mãe um feliz dia dos filhos. Dos filhos na creche, dos filhos na escola. Mãe, símbolo máximo do amor. Cada vez mais a chefe da família. Tem direito à igualdade salarial e creche, para trabalhar tranquila. Melhorar a vida de todas as mães é o primeiro passo para melhorarmos a vida de todas as pessoas. Música Música